Bom dia, bom dia, atenção São Paulo, atenção Brasil, eu não sei se eu ponho na tela, eu não sei se o Marcão, volta pra mim, volta, 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 eu não sei se eu dou continuidade. Porque as imagens que o Marcão traz agora, as imagens que o programa Primeiro Impacto vai exibir, é de tortura. É de tortura por parte de uma mulher. Porque eu estou mostrando constantemente aqui no programa casos de mulheres que são agredidas, torturadas e mortas. Mas nesse caso especial que eu trago agora, é o contrário. É o homem que vai ser agredido e torturado por uma mulher. É o homem. Coloca as imagens pro povo pra mim, pode colocar, não precisa subir o TP, só as imagens que eu pedi. O que você vai ver agora, Brasil, preste atenção. As imagens são tão fortes, são tão fortes, que a minha edição decidiu não colocar o rosto dos envolvidos. O que que a mulher fez? A mulher descobriu que o próprio marido estava abusando sexualmente da filha dela. A idade da filha dela, me dá por favor, rapidamente, produção. A filha dela tem apenas 14 anos. A filha de apenas 14 anos estava sendo abusada sexualmente pelo pai. Pelo pai. O que que a mãe da criança fez? Amarrou o canalha. O resultado é esse que vocês vão ver, que agora abre o áudio pra mim. E deixa o pau quebrar, porque pau de dar em 10 o vagabundo tomou sozinho da mulher. Pau de dar em 10 o vagabundo tomou sozinho da mulher. Com o facão na mão, inclusive, ela ameaça cortar as unhas dos pés do ex-companheiro. A moça chega a acender um isqueiro no peito e também nas partes íntimas do cara. O vídeo chegou até a polícia, que inclusive resolveu punir os dois envolvidos. O homem vai responder por estupro de vulnerável. E a ex-mulher dele, por tortura. Eu vou mostrando pra vocês agora, da realidade, a minha vontade no programa era mostrar o vídeo sem o branco. Era mostrar o vídeo agora realmente nítido com as imagens. Mas são fortes, as imagens são fortes. E eu não posso exibi-las assim, principalmente por se tratar do horário que nós estamos. E a gente não pode exibir, mas é nítido ver nesse vídeo a mulher torturando o homem canalha que teria abusado sexualmente da sua filha de apenas 14 anos. E aí a gente vai trazendo essas informações agora na tela do povo brasileiro e de antemão já deixando uma pergunta pro povo. Pra você que participa aqui pelas minhas redes sociais, já vai dando aí as suas opiniões aqui pro Marcão do Povo no nosso primeiro impacto, que vai até as 10 horas e 30 minutos. E eu preciso de você comigo. Eu preciso da população com Marcão do Povo, porque hoje a giripoca vai piar e o pau vai cair a folha.